Vem semana de novo E o povo todo pulado, e o povo todo gritando Que se mexe que é bom, que se mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Que se mexe que é bom, que o povo todo pulado E o povo todo gritando, que se mexe que é bom Que se mexe que é bom, que se mexe que é bom